Atenção galera, companheiros do Pôs se enlouqueceu, olha aqui ó, malas pequenas por apenas R$150,00, malas médias totalmente ABS, você vai encontrar aqui por R$220,00, eita, atenção, atenção, malas grandes aqui na companhia da torta, você só vai pagar R$230,00, totalmente ABS galera, A companhia das bolsas fica localizada na rua Coriolão do Milhomem, número 1732